Eu estava aqui o tempo todo Mas você nem parou pra notar E o gosto doce do seu beijo Foi ficando amargo no meu paladar Só bastou uma janela aberta Pra eu sentir vontade de voar E deixei escrito num bilhete Os detalhes pra você lembrar Que fui eu o remédio Quando a dor doía O abraço quando a lágrima caía O seu colo, o seu porto seguro Era eu quem da sua vida sabia de qual Suas manias e os seus defeitos Tinha tudo pra ser perfeito Mas a gente acabou de acabar Só bastou uma janela aberta Pra eu sentir vontade de voar E deixei escrito num bilhete Os detalhes pra você lembrar Que fui eu o remédio O remédio quando a dor doía O abraço quando a lágrima caía O seu colo, o seu porto seguro O seu colo, o seu porto seguro Era eu quem da sua vida sabia de qual Suas manias e os seus defeitos Tinha tudo pra ser perfeito Mas a gente acabou de acabar Coisa linda Coisa linda, obrigado, gente Lindo demais, obrigado Uh!